Agora vamos cantar as coisas que eu gosto, essa daí a gente já regravou, essas não É, o sonho se perdeu, você não percebeu, depois que aconteceu E agora quer voltar pra mim, não é assim, ladei a dor É, o sonho se desagou, você não se encontrou, de tudo me restou Me fez chorar, lembra de mim, foi para mim, se a solidão Traz de exame, eu vou cantar com a gente, é, não pode pra chorar É, o sonho se preocupa, não foi feliz, conheço a emoção de um aprendiz Ainda há de um que eu chorei, por isso é, não é assim, ladei a dor Tímido, salva, sabendo que eu sorriu, porque você não quis Canção de seu lugar, não foi feliz, conheço a emoção de um aprendiz É, o sonho se desagou, você não se encontrou, de tudo me restou Me fez chorar, lembra de mim, foi para mim, se a solidão Traz de exame, eu vou cantar com a gente, é, não pode pra chorar É, o sonho se desagou, porque você não quis Canção de seu lugar, não foi feliz, conheço a emoção de um aprendiz Ainda há de um que eu chorei, por isso é, o sonho se desagou Ainda há de um que eu chorei, por isso é, não foi feliz, conheço a emoção de um aprendiz De um aprendiz Lak, 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 lak...